E aí, você é Toshida. Você não tem que ir para o movimento do Izou. japonesa, Yakuza e tal, mas a gente tem esse Shin, que é um spin-off que já saiu faz tempo lá no Japão, esse jogo, se eu não me engano, é da era do Playstation 3 ou Playstation 4, tá? Já saiu faz tempo, já bem no começo da geração do Playstation 4 e não tinha vindo aqui pro Ocidente ainda, mas agora vai vir aí no Playstation 5, PC, pra tudo que tem a plataforma e, cara, é da hora e é um spin-off que se passa na era medieval do Japão com os samurais, esse tipo de coisa então, é uma pegada diferente, ele usa os mesmos personagens, os mesmos modelos tem bastante de, vários assets reutilizados, como golpes e tal, é basicamente como se fosse o jogo, a a base do jogo original do Yakuza lá, com uma roupagem nova com novos gráficos, novos cenários novos personagens, nova história e tal, esse tipo de coisa, sendo diferente mas usando a base do outro pra fazer um jogo mais rápido, é uma coisa que eu acho que várias empresas deveriam fazer, viu? eu acho muito legal essa ideia, poucas empresas fazem, mas que é uma ideia da hora que você consegue pegar as mesmas mecânicas e tal as mesmas gráficos, bastante coisa assim, né? estudar uma mudada um pouco mais por cima, uma mudada mais rápida e conseguir fazer um jogo completamente novo, que é o foco aí desse Like a Dragon Isshin, tá? e ele vai chegar pra gente, é... é como se fosse um remaster, tá? desse jogo que eu falei sendo o Playstation 4, só que ele vai ter algumas modificações bem legais, vai ter um sistema novo lá de... de cartinha na hora de você utilizar a porrada e ele é basicamente um jogo de briga de rua é... só que com o Samurai então você vai ter espada tem também um modo com a pistola como ele é baseado no Yakuza 0 mais ou menos ali a gameplay é parecida, né? acho que o mais popular que tem essa gameplay é o Yakuza 0 que você pode trocar com 4 estilos diferentes de briga você pode ir mão a mão, né? dar porrada no cara pode usar espada pode usar espada e uma pistola ou usar só a pistola então você tem esses 4 estilos cada estilo tem ali o seu moveset, né? os seus golpes que você pode utilizar na hora de brigar com a galera na rua ali enfrentar o chefão e você também ainda tem poderes especiais ali que você pode utilizar pra fazer os combos, tal? pra fazer os golpes especiais aí do jogo então, tá muito da hora, cara todos os jogos do Yakuza dessa franquia do Lycra Dragon são sensacionais eu tenho certeza que esse não vai ser diferente tô muito empolgado pra jogar jogo do Samurai é sempre bom vocês estão ligados aí, né? vocês gostam também aqui no canal eu tô ligado e com certeza vai vir mais aí um jogaço pra gente da franquia Lycra Dragon e também mais um jogaço de Samurai e mais um jogaço de briga de rua então, é só coisa boa e eu tenho certeza que ninguém vai se decepcionar dando uma jogada aí no Lycra Dragon e Shin mas é isso aí o jogo vai sair pra tudo que eu vou lá fora que nem eu falei já sai no final desse ano aqui então tá de boa tá perto o lançamento então, é isso aí, galera se você gostou desse jogo se você tem outras informações deixa aí nos comentários quero saber a opinião de vocês sobre o Lycra Dragon se você já jogou algum outro jogo da franquia Yakuza deixa aí nos comentários pra gente compartilhar aqui nossas informações eu já joguei quase todos tô zerando o Yakuza 7 lá, né? o... como é que é o nome do outro? é Lycra Dragon, né? o Yakuza Lycra Dragon é... e... cara, jogaço, jogaço, jogaço jogaço, jogaço e... agora eu quero saber de vocês aí, tudo isso que vocês têm pra falar aí sobre essa franquia, beleza? também não esquece aí deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também... e aí